Fala pessoal, estamos começando mais um Infuse, é um prazer estar aqui com você. Já peço que se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para você aumentar o hype do nosso canal, deixe o seu comentário ou pedido de oração, ao final eu quero estar orando com você. Eu quero falar com você hoje sobre permanecer no lugar da dependência. Essa semana toda nós falamos sobre a vida de Davi. Esse homem que foi usado por Deus para ser resposta para o seu tempo. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer isso para mim e para você, ali no Novo Testamento, na verdade o apóstolo Pedro vai dizer que Davi serviu ao seu tempo, serviu as pessoas do seu tempo, cumprindo os propósitos de Deus. Existem sonhos, existem planos e propósitos que Deus tem para esse tempo e que nós podemos servi-lo exatamente colocando a nossa vida à sua disposição para que os seus sonhos, os planos de Deus para nós, os planos de Deus para esse tempo, eles possam ser cumpridos. Mas nós precisamos permanecer nessa posição. É verdade que essa quarentena nos chamou de volta para o secreto. É verdade que essa quarentena nos chamou de volta para a comunhão com Deus. Mas daqui a alguns dias a sua vida vai voltar ao normal. A sua rotina vai voltar ao normal. A sua rotina de trabalho, a sua rotina de estudo, o seu cuidado com as outras coisas vão voltar ao normal. Vamos colocar assim, normal. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é quando a nossa vida voltar ao normal, será que nós vamos abandonar esse lugar de comunhão? Nós vamos abandonar esse lugar onde podemos entender e discernir os planos e os propósitos de Deus e então poder participar deles? Davi não apenas ouviu o que Deus tinha em um determinado momento e depois seguiu fazendo os seus planos e propósitos. Pelo contrário, o texto bíblico diz que constantemente o seu coração era inclinado em buscar e entender a vontade de Deus. Ainda que houvesse falhas, ainda que em determinados momentos houvesse distanciamento, sim, da comunhão com Deus na vida desse homem chamado Davi, ainda assim ele voltava ao Senhor. Tantos salmos que foram escritos retratam essa volta de Davi, a comunhão com Deus, a busca. E eu quero desafiar você nesse dia a permanecer nesse lugar aonde você pode ouvi-lo, aonde você pode entender o que ele está fazendo e então continuar sendo um instrumento de vida para tantas pessoas para a glória do nome de Jesus. Vamos orar sobre isso? Pai, nós não queremos apenas estar na comunhão, mas nós queremos permanecer. Nós queremos permanecer. Queremos ser perseverantes na comunhão com o Senhor. Não deixe, Senhor, que a volta das outras atividades roubem o Senhor como centro da nossa vida, o Senhor como centro do nosso coração, que a gente possa continuar focado, centrado, vivendo a Deus completamente para a honra e para a glória do teu nome. Faça isso, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Obrigado por essa semana juntos. Se Deus quiser, voltamos semana que vem para mais um Infuse. Até lá. Legenda Adriana Zanotto